Música Eu sou nascido e criado na roça, então eu sou apaixonado pela natureza. Seis e meia mais ou menos, todo mundo já levantou. Sete horas já está todo mundo tomou café e já estava trabalhando. Aí na hora do almoço a gente faz a pausa, claro, ninguém é de ferro. Como todo mundo colhe o que planta, então a gente resolveu plantar flores para colher flores também. Do alto, um Brasil rural. Dividido por matas e terras, as áreas verdes trazem imensidão aos nossos olhos. Música Visto de cima é assim e aqui embaixo se confirma. Gente que nasce e vive no campo, famílias inteiras. Gente que trabalha. 18 milhões de pessoas estão envolvidas no trabalho rural. E a população do campo é de cerca de 30 milhões, de acordo com o Censo Demográfico de 2010 do IBGE. Podemos afirmar que o Brasil é dependente do agronegócio. A agricultura e a pecuária movimentam milhões de reais. Aquecem nossa economia. Geram milhares de empregos. Tudo isso graças à terra, às condições climáticas e, claro, a um homem que jamais poderá ser substituído. O do campo. Você começa a ter um conjunto de trabalhadores que começam a desenvolver atividades para comercialização de frutas, legumes, verduras, nas proximidades dos núcleos urbanos. Essa coisa vai se acentuando à medida que o Brasil vai se tornando um país independente, no período da república. Essa condição é uma condição mais intensa. Por quê? Porque nós somos, a rigor, um país de forte população rural até 1970. A migração do campo para as grandes cidades teve seu ápice na década de 1980. Naquela época, muita gente imaginava que as populações rurais desapareceriam devido ao avanço tecnológico. Mas o efeito foi contrário. As inovações tecnológicas diminuíram a distância entre o campo e a cidade. Existe uma quantidade imensa de pessoas, que são pessoas que foram expulsas do campo, as suas famílias foram expulsas, vieram para a cidade, tiveram uma vida desenvolvida na cidade por um período de tempo. E a partir das contradições, do esgotamento das possibilidades de desenvolvimento na cidade, passam a ingressar aquela quantidade enorme, aquela fileira de pessoas e trabalhadores desempregados estruturais. Aqueles cujo conhecimento é incompatível com o nível de requerimento do modo de produção no estágio atual de desenvolvimento. E essa pessoal tem voltado para o campo. Apesar do reconhecimento da importância do trabalhador rural, a legislação protegia só o operário urbano. Com a consolidação das leis trabalhistas, em 1943 vieram as primeiras conquistas do homem do campo. Passam a ter definido direito ao salário mínimo, passam a ter direito ao aviso prévio, passam a ter direito ainda à jornada de trabalho de oito horas, tá? E em 1949 eles passam a ter direito ao repouso semanal remunerado, ao descanso semanal. Em 1963 foi criada a Lei 4.214, conhecida também como Estatuto do Trabalhador Rural. O advogado explica que foi a primeira lei nacional a tratar exclusivamente do tema. Em 1988, a Constituição Federal equiparou os trabalhadores rurais aos urbanos. E até então, os trabalhadores rurais eram tratados em algumas partes da CLT e como se fossem modalidades diversas de trabalhador, como se não tivessem os mesmos direitos que qualquer trabalhador teria, as mesmas proteções à saúde, ao emprego, à aposentadoria. E a Constituição de 88 vem e zera esse desnível. No campo, as histórias de quem derrama o suor pela terra muitas vezes se repetem. Mas também existem casos curiosos, como o da dona Carmelinda, de 60 anos. Para contar a história da dona Carmelinda, é preciso voltar no tempo. Ela trabalhou muitos anos nos escritórios na Universidade de Brasília. Até chegar o dia em que a vida deu uma reviravolta. Veio a demissão. Desempregada, precisava cuidar dos três filhos. O que a senhora decidiu fazer naquele momento? Eu não tinha opção, certo? Opção. Aí eu tive que viajar para outro país, né? Trabalhar lá como faxineira. Porque eu perdi meu trabalho, certo? E eu ganhava como 21 salários mínimos. E aqui no Brasil, eu ia ganhar como fosse dois salários mínimos em outro trabalho como secretária. E não dava para mim criar os meus filhos. Porque meus filhos, três filhos, fui eu que criei sozinha. Carmelinda trabalhou 17 anos na Suíça como faxineira para sustentar a família. Sempre que dava, fazia um esforço e visitava o Brasil. E vinha sorrindo. Às vezes até, ah, você está tão feliz porque eu vou voltar para o Brasil. Mas não é por causa de tanto voltar para o Brasil. Porque o Brasil estava em crise igual agora, né? Mas era por causa dos meus filhos, realmente. E não porque eu estava trazendo algum dinheiro, né? Porque o dinheiro que eu trazia não era tanto assim. Porque toda semana eu tinha que mandar dinheiro para os meus filhos. Mas quem vai, um dia volta. E esse dia chegou para a dona Carmelinda há sete anos. Quando eu cheguei, meus filhos já estavam adultos ou casados e tudo. Aí cada um foi embora. E eu fiquei aqui sozinha. E tudo que eu adquiri através do meu trabalho na Suíça, aí comecei já a vender. Uma loja, um terreno, que eu queria ser uma fazendeira, que ia agado e tal. Aí eu fui vendendo tudo, né? Dona Carmelinda se viu pela segunda vez em um beco sem saída. A terra foi a solução para dar uma vida melhor. Resolveu plantar. Foi devagar. Fez cursos e se especializou. Ela cultiva hortaliças e mais de 30 espécies de frutas em 4 hectares. Tudo orgânico. Seis e meia, mais ou menos, todo mundo já levantou. Sete horas já está todo mundo tomando café e já está trabalhando. Aí na hora do almoço a gente faz a pausa, claro, né? Ninguém é de ferro. Aí às vezes a gente tira o cochilí de uns 15 minutos, 40 minutos, volta de novo. Porque a gente... Acho que essa é a rotina de todos os trabalhadores rurais. Hoje, dona Carmelinda sabe. A terra vale ouro. Os alimentos produzidos na propriedade são vendidos em feiras e em projetos do governo do DF. A senhora é feliz trabalhando no campo? Sou. Pensa em fazer outra coisa? Nunca. Do campo para a cidade. Aqui também conhecemos histórias de gente que faz a diferença. Brasília é uma cidade bastante arborizada. Em qualquer lugar se encontra área verde. Talvez esse seja um dos motivos para que muita gente considere a cidade como uma das mais bonitas do país. Nós estamos agora na Praça do Buriti, em frente à sede do governo local. Essa praça é um exemplo de que os órgãos públicos de Brasília e do governo federal estão sempre cercados de árvores, flores e jardins. Isso se deve ao esforço de muita gente no passado, na época da construção da nova capital, mas também de pessoas que hoje colocam a mão na terra para manter a cidade arborizada. Uma delas é o Rosier. Aos 55 anos, Rosier ainda desenvolve o mesmo trabalho, desde 1981, quando ele começou a cuidar do paisagismo da capital federal. Ele é um dos responsáveis pelos jardins espalhados por toda a cidade. Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, Jaburu, todos os palácios o senhor teve contribuição de fazer a jardinagem? Tive. A enxada é o instrumento de trabalho de todos os dias. É rotina, mas Rosier não se cansa. São 35 anos dedicados ao verde e às flores do Distrito Federal. Cada mudinha plantada, cada árvore é uma emoção diferente? Inclusive, em vários lugares meio acidentados, nós já fizemos vários reflorestamentos. Recuperaram essas áreas? É, através de pedido, lugar onde tem incêndio, às vezes, retirada de cascadas, que teve que reflorestar. O tempo dedicado à jardinagem permitiu ao Rosier guardar na memória histórias curiosas. Uma vez, ele teve de replantar Buritis em vários pontos da cidade. Uma mega operação, né? Deu trabalho, hein? Várias semanas, né? Dentro do brejo, entendeu? E máquina, mega máquina, né? Pra trazer, pra conseguir trazer até no local, né? Quando o senhor olha uma árvore que ajudou a plantar, o que que passa pela sua cabeça? Aí eu vejo que é muito gratificante, né? De repente, eu passar numa área, plantar uma árvore pequena, e de repente o tempo passa, aí quando eu vou passando ali no ônibus, ou de carona no carro com um amigo, aí quando eu olho, a planta já está enorme, né? Já está grande, já está dando sombra, né? O senhor pretende continuar desenvolvendo esse trabalho? Enquanto eu puder, se tiver força, saúde, estamos aí. Se Deus quiser, vai ter muito tempo, né? Eu, né? Obrigado pela entrevista, viu? Falou. Parabéns pelo trabalho, um abraço. Eu também agradeço. Quem vive no campo sabe, as vantagens e desafios estão na mesma trilha. Na zona rural, quem passa horas do dia cuidando do plantio, assume o compromisso social com quem vive na cidade. Porque daqui, sai a comida consumida pela população. Mas não é só isso. Às vezes, quem mora no campo, não necessariamente ajuda a alimentar quem está na cidade. Mas tem gente que contribui de outra forma, preservando a vegetação e as águas. Gente que ajuda a matar a sede das pessoas e a purificar o ar. O seu Eugênio, que participou do meio ambiente por inteiro no ano passado, é um exemplo de um guardião da terra, das nascentes e dos animais. A propriedade desse senhor de mais de 80 anos está localizada na BR-060, no Distrito Federal, sentido Goiânia. Ele chegou aqui em 1970. O antigo proprietário era carvoeiro e a atividade contribuiu para a devastação da área. Era tudo deserto, com pouca vida. Grande parte das árvores foram transformadas em carvão. O segundo elemento fundamental para que não nascessem árvores eram as queimadas anuais. E o terceiro elemento, que também é extremamente prejudicial para esta região do país, para o Distrito Federal, é a bovinocultura extensiva. Eugênio fez o que podia. Passou a recuperar a vegetação nativa. O verde reapareceu aos poucos e hoje toma conta da propriedade de 70 hectares, o equivalente a 70 campos de futebol. O esforço do seu Eugênio foi reconhecido. Ele ganhou um prêmio da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. É que três nascentes que estavam secas foram recuperadas por ele. Se depender desse senhor quase centenário, as nascentes daqui não secam mais. É o respeito pela terra, a dedicação em manter a vegetação nativa, que abriga mais de 3 mil espécies de árvores e animais. Quanto mais vegetação tivermos nas margens dos córregos e dos ribeirões e dos lagos, mais água nós teremos e menos devastação das enchentes. Porque com 20, 30, 40, 50 metros de mata ciliar, pelo menos 25 a 30% da água da chuva não vem para dentro do córrego diretamente. Ela fica estacionada nas árvores e com isso também ajuda a infiltração da água e abastece o aquífero, abastece as águas subterrâneas. A verdade é que há espaço para todos na luta por um planeta mais equilibrado. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, porque a nossa reportagem também foi conhecer a propriedade de 14 hectares da família da Rosani, em Braslândia, no Distrito Federal. É um espetáculo de flores. O Rancho Paraná é uma referência à origem da família da Rosani. Tudo começou longe daqui, no sul do país, com produção de café, onde Rosani morava com o pai, a mãe e os irmãos. A família se mudou para o Distrito Federal, comprou a propriedade e começou a plantar hortaliças. Deu certo, só que não foi o suficiente. Era hora de dar outros passos. Uma amiga da família foi quem teve a ideia. Ela perguntou por que a gente não produzia flores, porque Brasília é a terceira maior consumidora de flores do país. E muito pouco era produzido aqui, quase nada, há 25 anos atrás. E aí, por estímulo dessa pessoa, a gente começou a produzir algumas variedades. A gente investiu muito numa produção de angélica, que é uma florzinha branca, que se usa em casamentos, tudo. Só que, por falta de orientação técnica, porque era uma atividade, um produto diferente, a gente não tinha assistência técnica. Floricultura exige diversidade. E foi isso que a família fez. Mas, Rosani aprendeu no dia a dia os cuidados que as mudas exigem. Hoje, a produção é de 100 espécies de flores. É muito gratificante, principalmente quando você planta uma espécie, uma variedade diferente, que você não tem certeza se ela vai se adaptar. Então, a primeira flor sempre é uma festa, porque quando você vê que ela se adapta, é como se a planta estivesse te retribuindo pelo carinho que você dá. Então, quando desabrocha uma flor, é como se você estivesse sendo presenteado. É muito gratificante. Por semana, a venda atinge 200 maços de flores. Algumas são vendidas para lojas de Brasília, decoradores e embaixadas. Outras vão para São Paulo e para Bahia. Depois que a propriedade ganhou destaque na produção de flores, os donos decidiram expandir o negócio e aproveitar ainda mais o espaço. Muita gente visitava o local, passava a manhã toda aqui, mas tinha que ir embora na hora do almoço, porque a fome apertava. Os donos decidiram inaugurar aquele restaurante. Aí o problema acabou. Ambiente com características do interior, rústico, a moda antiga, com um lago para embelezar ainda mais o cenário. Hoje nós estamos na terceira geração dos três filhos. Hoje nós somos, continua meu pai, minha mãe, três filhos e três netos. E da família toda, hoje, três pessoas são artistas florais da Academia Brasileira de Arranjos Florais. Fazem arranjos, então a gente realmente tira das flores o nosso sustento. Como todo mundo colhe o que planta, então a gente resolveu plantar flores para colher flores também. Estamos na casa do seu Valdir. Ele tem a roça gravada na história familiar. E mesmo gostando da agricultura há tanto tempo, ele confessa que não trabalhava bem, não. Ele não tinha orgulho da comida que produzia. Era uma vida meia corrida, meia sofrida, porque eu mexia com muito agrotóxico, com muito veneno, muita química. E eu não tinha consciência que isso causaria mal para mim, para a minha família e para a humanidade em geral. Que é uma das coisas que tem matado, destruído, causado muitas doenças, esses venenos. Seu Valdir se lembra de como fez a transição há 10 anos. Ele brinca, dizendo que era como se os óculos dele estivessem com as lentes erradas. Os cursos e o aprendizado corrigiram o rumo do plantio. Saiu o veneno de matar insetos e entrou o orgulho de viver entre as árvores e com muita saúde. O seu Valdir mora aqui na propriedade desde 2003, mas foi em 2007 que ele tomou uma decisão radical. E como lembrança de como ele cuidava da propriedade, o manejo contra os insetos, só existe um objeto. Esta bomba aqui, antiga, que era utilizada para a pulverização de agrotóxicos. Hoje, esta bomba serve para cultivar plantas totalmente orgânicas. Cada planta desempenha um papel nesse jardim quase selvagem. O senhor se adaptou rapidamente a esse método? Sim, porque quando me fizeram o curso, eles disseram que eu tinha que trocar o óculos. E me deram um óculos muito grande, porque eu me apaixonei logo. Eu sou nascido e criado na roça, então eu sou apaixonado pela natureza. E quando eu aprendi que eu poderia plantar, preservar, porque eu sou produtor de produtos orgânicos no sistema agroflorestal. Eu além de produzir alimentos, eu ainda refloresto ainda. Então eu me apaixonei demais por isso, me fez pensar diferente, enxergar a natureza diferente de como eu fazia antes. Eu destruí muito a natureza, sem perceber, porque não tinha noção. E hoje, quando o senhor caminha por essas suas árvores aqui, tudo aqui que tem hoje o senhor plantou, né? Tudo aqui, eu te mostro a foto aqui do antes e do agora, tudo que tem aqui foi eu que plantei. É uma alegria muito grande estar mostrando meu trabalho para o Brasil. O que eu pude, a minha pequenininha parte que eu pude contribuir para o nosso planeta. A agricultura consciente é uma alegria na vida de seu Valdir. Ele segue o manejo do controle biológico para os insetos, com a agrofloresta por toda a parte. Árvores servindo de proteção. E seu trabalho é um exemplo a quem se interessa por sustentabilidade no campo. Quando você leva alguém numa mata e procura ele, o que ele está vendo lá? Ele fala, ô, que lugar bom aqui, está fresquinho. Mas ele não vê a cadeia alimentar que ocorre ali dentro, o sistema no todo ali. O que é um controle biológico? O controle biológico é a imitação da natureza. A gente cria um sistema agroflorestal e chega ali, por exemplo, com o manejo, a gente adianta esse processo de crescimento, o que pode ficar, o que não pode. E a gente vai essa matéria, vai colocando essa matéria orgânica no chão, que vai criar micro-organismo, que vai gerar ali a alimentação própria da natureza. Falando assim, pode ficar complicado para uma pessoa da cidade entender. Vamos entrar na mata e ver de perto como o sistema trabalha para ajudar no cultivo. A cada passo, uma informação. O agricultor tem o inventário de tudo o que plantou nessa terra. Ali é a manga, essa aí também aqui é uma... Ali é um cará do ar que subiu na leucena. O senhor falou que aqui venta muito, né? E que se bobear, a telha da casa vai para cima. É, antes de eu ter esse sistema aqui, até mesmo na seca, o Ridimundo chegou a levar minhas telhas umas duas ou três vezes. Sim. Mas agora com esse sistema a gente não tem tido problema com ventania, com chuva forte, não. A decisão sobre o cultivo das frutas ou das madeiras de lei faz parte da rotina. É um doce problema para quem mistura floresta com agricultura. O sistema avança para os canteiros de hortaliças. Na beirada, vemos pés de café orgânico. A produção atende o consumo da família. E o que sobra vai para a feira. Tem muita novidade aqui no sítio do Seu Valdir. Uma delas é essa planta aqui, conhecida popularmente por peixinho. As pessoas comem essa planta aqui, a milanesa. Ovo, farinha, fritam e dizem que tem gosto de sardinha. Eu mesmo experimentei a planta crua, essa folhinha aqui. E ela tem gosto de couve. Um pouquinho amargo no começo e depois arredonda na couve. Gostosa. O legal é que ela nasce, ela cresce aqui, protegida por esse sistema de cultivo de agrofloresta. Várias árvores com madeiras de lei, bananeiras, vimos o café, mamão. Tudo isso junto. E ninguém reclama. O equilíbrio aqui é perfeito. Vamos conhecer agora a história do Seu Francisco. Na entrada, vemos dois lagos para a criação de tilápias. Coisa pequena, só para consumo familiar mesmo. Mais abaixo, o plantio de mandioca, feijão, milho, uma sem cabeça de frango. Parece até que Seu Francisco nasceu para ser agricultor, certo? Parece, mas o começo não foi na plantação. Protegido por essas montanhas, ele guarda as melhores lembranças de como é ser vaqueiro. Da vida de vaqueiro, o Seu Francisco guarda uma única recordação material. Ele não tem fotos, ele não tem quase nada daquela época. Apenas esta cela foi comprada há 13 anos, exatamente no ano em que ele veio do Maranhão para cá para continuar a sua vida de vaqueiro. Depois, ele se transformou num agricultor familiar. Hoje, ele produz a própria farinha, quer produzir o próprio arroz e ainda tem aqui um viveiro de peixes, uma tilápia, que ele frita para a família durante a semana. A vida de agricultor é dura, mas ajuda a manter a família alimentada. Além da plantação, o produtor cria alguns porcos. Este maior pesa quase 200 quilos. Foi castrado recentemente e em quatro meses será abatido. A mudança da vida de vaqueiro para a de produtor fez bem a toda a família. Francisco é conhecido como jeitoso com a bicharada. Veja o que ele diz. O animal, eu sou apaixonado por eles. Eu prefiro uma vaca, eu prefiro passar duas, três horas com ela, adulando ela, do que eu pegar e bater nela. O vaqueiro ensina como ficar amigo da vaca prenha antes do bezerro nascer. Depois que o bicho nasce, diz ele, a amizade aumenta. Todo vaqueiro canta uma moda quando está cuidando dos animais, no lombo de um cavalo. Você cantava alguma moda lá? Não, não. Eu nunca fui de cantar. E é quieto? Não, quieto. Eu só subi, eu subi e... Olha, porque eu nunca fui aquele vaqueiro da caatinga, de pegar o cavalo e montar e sair para derrubar. Essa parte aí eu vou ficar lhe devendo. Vida de trabalho no campo, rodeada de fartura e felicidade. Francisco ainda cultiva o sonho de plantar, limpar e comer o próprio arroz junto com a família. Eu quero voltar aos velhos tempos do meu avô, do meu bisavô, do meu tio. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto